Opa querida, tudo bom? Não se assuste com esse cabelo não, meu amor Porque nós vamos resolver ele hoje e agora Nós não, né? Você Porque vocês vão escolher tudo que eu vou usar no meu cabelo hoje Se é receita caseira, se é produto, se é shampoo lopu Se não é lopu, se é fitax, tudo do list Tudo vai ser na base das escolhas de vocês Orando pra isso dar certo, meu Deus do céu Bora lá E como eu sempre começo as minhas lavagens Com o pré-pull, eu perguntei Faço pré-pull ou não faço? E 80% falou faz com óleo Então agora eu vou escolher quais óleos que eu vou usar no meu pré-pull Pra quem não sabe o que é pré-pull, tem vídeo aqui no canal Todos os links que eu citar aqui nesse vídeo Eu vou deixar no bloco de informações pra facilitar pra vocês E produtos que eu usar também Eu vou procurar onde vende pra deixar facinho pra vocês também Agora vamos lá, né? Procurar quais óleos que eu vou usar Aí o que eu tenho de óleo é isso aqui, ó Que é óleo vegetal que você compra em casa de coisas naturais Esse aqui da Lolita é ótimo, esse tricô fácil Você pode usar só uma, misturar tudo E também tem óleo de coco Copra, aquele de alimentação também Que é mara Você viu que a intimidade que não é a nossa amizade Aqui nesse canal de YouTube, né, amores? Porque eu trouxe vocês pro meu banheiro mais uma vez Vamos misturar tudo que eu tenho de óleo aqui E tacar nesse pré-pull E eu gosto de separar o cabelo em mechas E ir aplicando o pré-pull no cabelo inteiro Inclusive na raiz E aí é o pull do gato Quando eu faço isso no dia anterior Eu sempre misturo com algum tônico Alguma coisa que estimule o crescimento E aí eu aplico também na raiz E durmo com ele Mas como eu vou usar vários óleos hoje E como eu sou loira Aí tem um óleo aqui que ele é muito escuro Olha como ficou o óleo Ó, dá pra ver Tá bem escuro Então se eu dormir com isso aqui Provavelmente vai manchar meu cabelo Mas quando eu uso só óleo de coco De alecrim Aquela receita que eu fiz Pra crescer o cabelo e tirar a caspa Eu vou deixar o link aqui pra vocês também Então, com ela Eu durmo E gente, essa parte do meio da cabeça Dá uma atenção especial a ela Porque eu sempre recebo comentário de gente Ai, o meio da minha cabeça é muito ressecado A frente é muito ressecada Mas será que na hora que você vai passando o creme Você não passa assim, ó A hidratação passa só aqui por cima Faz isso aqui Prendeu E o cabelo que tá aqui no meio Nunca recebeu hidratação Nunca recebeu um óleo na vida, coitado Claro que ele vai ficar ressecado, né? Gente, eu preciso confessar que eu tô amando gravar esse vídeo Porque é tipo meu dia a dia mesmo Como que eu faço tudo no meu cabelo Vocês sempre me perguntam E antes fiquem loucas Não, não tem que usar todos esses óleos no cabelo O prepool dá pra usar com a máscara mesmo Um condicionador, um óleo só Mas é alguma coisa que você passa no cabelo Pra proteger ele do shampoo E a próxima coisa que eu perguntei pra vocês Era como que eu ia lavar o cabelo Se ela é no chuveiro ou no tanque E graças a Deus 57% escolheu o chuveiro Porque tá um frio Que só o senhor na causa Mas normalmente eu lavo no tanque E é mara pra dar brilho no cabelo Lavasse o cabelo Que eu fizesse o... E eu perguntei Se vocês queriam que eu usasse uma linha de produtos Pra testar Ou se fosse com receita caseira E é claro que vocês escolheram receita caseira E eu amo fazer receita caseira E aí a próxima pergunta era Com óleos? Com maisena? Ou bota tudo que tiver direito? Vocês escolheram o que? Bota tudo que a gente tem direito E eu amo fazer essa mistureba louca E espero que hoje dê certo Dessa cestinha que eu recebi essa semana Com vários produtos de várias marcas baianas Eu fiquei muito feliz E aí eu peguei essa aqui Porque ela é hidratante E eu quero testar ela Depois vocês me falam Se querem que eu teste os produtos Que eu posso testar lá no Instagram Que eu estou sempre usando todo o diferente lá E aí eu mostro pra vocês O que eu estou usando Esse aqui é muito antigo Quem lembra desse? Então se quiserem que eu testem Só pedi lá nos comentários do meu Instagram Cabelito e lavado E vocês que escolheram O shampoo com sulfato Que eu ia usar hoje E a opção que eu tinha Era esse aqui de Redding Shoals Que ele é mara Pra ter acabando Já falei dele aqui no canal E lá no Instagram também Inclusive me indicaram vários outros Detox, de coceira Já estou querendo comprar pra testar E a opção low pull Que eu tinha Pra quem se interessar Em saber qual low pull Que eu estou usando É esse aqui De botila caixa de bistratos Que ele é mara Ele hidrata muito o cabelo Assim, os dois são assim Meus shampoos favoritos do momento E antes que alguém pergunte Sim, eu faço low pull Mas pelo menos uma vez A cada 15 dias Ou uma vez na semana Eu uso shampoo com sulfato Porque eu sinto que assim Meu couro, o cabelo Fica mais limpo E foi assim também Que a tricologista Me indicou a fazer Mas se você não gosta de sulfato Você usa o low pull Normalmente não tem problema nenhum E olha o cabelo como sai Do shampoo Desembaraçado Então eu fui acrescentando Probentol Que ele é tipo Bepantol É super hidratante Acrescentei também O jaburandi Que hidrata bastante o cabelo Um pouquinho de tutano Porque é muito nutritivo E reconstrutor Uma tampinha de glicerina E essa ampolinha Que você também encontra Em casa de produto natural Eu sempre coloco tudo no olhômetro Se eu me impedindo medidas Eu uso normalmente A tampinha que vem na embalagem Ou se for um creme Eu uso uma colher Mas normalmente eu vou no olhômetro E eu sempre misturo as máscaras Quando eu quero uma coisa mais potente Eu coloco uma hidratante Uma nutritiva Nesse caso Como ficou um pouco aguado Porque não tinha maisena Eu acrescentei uma máscara mais grossa Pra ficar mais intensa Mais potente o negócio Acrescentei também uma máscara roxa Pra cabelos loiros Porque o óleo que eu usei No pré-pull Ele era alaranjado Pra não pigmentar o cabelo E pra matizar E aí a misturinha ficou assim Lilás E eu aplico no cabelo inteiro Enluvando Como eu já ensinei aqui pra vocês Que não adianta só passar o creme no cabelo Tem que enluvar também Pra penetrar bastante E aí sim fazer efeito Pronto Terminei de massagear o cabelo inteiro E coloquei na toca Vou esperar uns 15, 20 minutos E eu já queria deixar uma pergunta aqui pra vocês Vocês preferem máscaras mais nutritivas Ou máscaras mais hidratantes? Ou alguém usa máscara reconstrutora? Deixa aqui nos comentários Pra eu saber O que é que vocês estão usando no cabelo de vocês Pronto, minhas vezes Cabelo lavado Nutrido Hidratado E agora é a hora da verdade Será que hidratou ou não hidratou? Gente Vocês não tem noção Da maciez Que ficou esse cabelo no banho É sério Vocês não estão entendendo O quanto que a água escorregava no cabelo Gente Que receita boa, viu? Hum, vocês arrasaram Sério mesmo Ótima escolha Botar tudo Gente, eu amo E o cheiro dessa máscara É surreal Sério Incrível Teste pra vocês verem Maravilhosa Ó, e antes de finalizar Eu sempre passo um protetor térmico Porque eu sempre seco o cabelo com o secador Quando eu for seco com o secador E aí eu tô usando esse Passei bem pouquinho E ele nem é pra cabelo cacheado Então ele não vai interferir na finalização Ele é só um protetor térmico Que tem que usar Pelo amor de Deus Gente Tem fio do sol lá também Agora vamos à hora da verdade Que é o que? A finalização Vocês escolheram entre creme e gel Ou creme e gelatina A maioria votou em creme e gelatina Então eu escolhi Essa duplinha aqui Pra fazer a finalização Que as opções eram Fitagem Dedo-liz Ou a minha favorita Que era fitagem mais dedo-liz Aqui no canal Já tem as minhas duas últimas finalizações Que eu tenho mais usado no momento Se você não viu ainda Eu vou ligar aqui no box pra vocês Então eu vou utilizar o creme no cabelo inteiro Vou aplicando como normalmente eu aplico Ó, ele é bem consistente Eu amo creme assim, gente Falando nisso Vocês preferem creme? Mais grosso Ou creme mais leve? Deixa aqui nos comentários Pra eu saber qual o tipo de creme que vocês mais gostam Que eu já posso fazer o conteúdo baseado nisso, né? Meus cremes mais leves Ou os cremes mais grossos Que vocês podem gostar também E aí, ó Depois de separado O cabelo em mechas Que é a fitagem Você separar o cabelo assim, ó Em fitinhas Eu vou pegar a gelatina E vou fazer o dedo-liz Nessas fitinhas E aí como eu ensinei na minha última finalização Eu não faço dedo-liz no cabelo inteiro Eu só escolho algumas mechas que eu fiz fitagem Normalmente essas que ficam mais por cima Eu faço... Ui... Dois Pronto Agora eu vou fazer isso no cabelo todo E volto pra terminar a franja Junto com vocês Pronto Eu tô quase aqui na franja E gente Esse vídeo Ele começou lá na gringa, né? Várias blogueiras americanas que eu sigo Começaram a postar esse vídeo E virou tipo uma tag E aí eu achei o máximo Eu tenho certeza que vai viralizar aqui no Brasil também E é massa, né? Porque aí quanto mais pessoas fizerem A gente vai ver o resultado que deu pra pessoas diferentes Inclusive Não esquece de clicar no gostei Se você gosta de tipo de vídeo desafio De receita caseira De finalização Já deixe seu like E deixa aqui nos comentários Se querem mais vídeos de receita caseira Qual que vocês querem que eu teste Porque eu leio tudo Dou coraçãozinho em todos os comentários E assim eu fico sabendo que tipo de vídeo vocês querem ver, né? Ó, o truque da franja Quando eu não quero usar a franja Eu faço dedulir nela Pegando as mechas maiores, ó E aí vai misturar a mecha grande Com a franja Aí quando eu formo o cacho A franja tá dentro do cacho Aí não dá pra ver E pronto Agora eu vou dar uma pré-secada com o secador Mas no jato morno, quase frio E depois eu vou deixar secar naturalmente Ah, aproveitando que eu vou secar o cabelo aqui com o difusor Eu queria já agradecer a todo mundo que votou nas enquetes Se não tem tempo de você participar Se inscreve no canal Pra ver quando eu liberar a próxima enquete E deixe aqui nos comentários Quais as próximas perguntas Que vocês querem que eu coloque nas enquetes Pra vocês votarem Querem só creme, só óleo, finalização a seco Enfim O que vocês querem ver aqui no canal Deixe aqui nos comentários que eu leio tudo Adiantei a secagem com o secador Confesso que eu estou estranhando um pouco O jeito que ele está secando Vou esperar deixar ele secar completamente natural E eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final Mas enquanto isso Aproveite pra se inscrever no canal Clicando aqui, ó Nesse inscrever-se aqui Pra fazer parte do canal E não perder os próximos vídeos E se você não deu like no vídeo ainda, mulher Esse é o momento, viu? Deixa eu secar esse cabelo com ventilador agora Pra ver se ele melhora E a última escolha de vocês foi Volume, definição ou dois juntos E vocês escolheram volume com definição E a forma que eu dou volume no meu cabelo É batendo um jato de secador com vento frio E depois bagunçando bastante raiz E vindo com pente garfo Olha a diferença antes de bater o secador E depois de bater o secador E ele não está no seu volume máximo Porque essa finalização deu muita definição Mas amanhã lá no meu Instagram Vocês vão ver meu cabelo todo mais volumoso Porque ele pega um volume maior no dia seguinte Então se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve se for novo por aqui E comenta aqui abaixo o que você achou Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau